O Meritão, por muito tempo, depois que o Emerson chegou, ele sempre resguardou o momento de falar sobre acesso, de falar sobre a briga pelo G4, por um momento ele até falou assim, a gente não está falando em G4, a gente está falando em buscar estabilidade, o estilo de jogo, uma estabilidade no campeonato, na partida, e aí de repente começa a falar de G4, de acesso. O quanto esse assunto ronda as reuniões de vocês hoje, o quanto ele é falado e cobrado nesse momento? Primeiramente, boa tarde, desde que o Emerson chegou, ele bate nessa tela, de que ele impor o trabalho dele, a filosofia dele, só que nós atletas não sabemos, há um tempo para você se adaptar, aprimorar, mas desde que ele chegou, ele se informou em acesso, em ter essa estabilidade, essa sequência de jogos, que é uma coisa que eu creio que a gente precisa muito, é uma sequência de vitória, uma sequência, às vezes, sem perder. E, graças a Deus, ainda nós estamos nessa busca para o acesso, que é o primeiro objetivo de todos os atletas, comissão, técnicas, diretoria, em nenhum momento a gente pensou em zona de rebaixamento ou deixar o Clube do Botafogo na série B. É um momento todo, todos os dias, a gente pensa no acesso, a gente pensa em algo melhor para as nossas vidas, até mesmo para o Botafogo seria uma oportunidade brilhante. E o Emerson, desde que ele chegou, ele tem colocado isso na nossa mente, no nosso coração, de batalhar mesmo, de trabalhar todos os dias para conseguir esse acesso tão esperado. Então, a gente sempre fala que o futebol tem a sorte de campeão, a sorte que envolve o futebol, e, de certa forma, o Botafogo tem tido um pouco de sorte em relação ao G4, porque mesmo nos momentos em que o Botafogo perdeu ou tropeçou, os outros times ali de em torno também não estão desgarrados. Tem o Atlético Greenense em terceiro com 49, está próximo do Botafogo. Você acha que está na hora do Botafogo começar a aproveitar essa sorte dos adversários também, não estarem pontuando e começar a ganhar jogo? Sim, é como o professor Emerson fala, não adianta de nada a gente torcer para uma derrota do adversário se a gente não fazer a nossa parte. Então, eu creio que a partir do momento que a gente faz a nossa parte, não temos que nos preocupar com o adversário. Mas, como você falou, às vezes eles tropeçam e às vezes a gente não faz a nossa parte. A gente está precisando fazer a nossa parte. Eu creio que nós temos melhorado muito. Às vezes as pessoas falam, ah, de novo esse discurso, de novo isso e tal, mas a nossa busca é pelo acesso. É pela classificação do Botafogo. A gente não está aqui só para brincar ou para, de passar, de falar, não, ah, vem aqui mais um ano e se Deus quiser o ano que vem a gente ter algo diferente, fazer algo diferente. Não, a gente está aqui pelo acesso. E a gente vai faltando esses oito jogos. A gente vai em busca disso, com toda a garra, com toda a vontade, para que a gente possa conseguir isso. Não só para o clube, mas para a nossa família também, que é um sonho da nossa família. Sonho de criança, jogar uma série lá. de conseguir um acesso que é importante para todos os jogadores, né, muda a vida, muda a história. E isso é muito importante para uma técnica profissional. Então, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, pelo menos, a gente vê aqui um número de acesso para o quarto colocado dentro da casa dos 60 pontos, 60, 60 dias, até 65, né. Para isso, o Botafogo ainda precisa de um tantinho bônus ali de pontos e precisa se desafiar a conseguir uma coisa que ainda não rolou. que é uma sequência longa de vitórias. Como que vocês estão enxergando isso? A possibilidade de isso acontecer? Acreditam nisso? Cara, igual você falou, eu falei no começo, né, que a gente precisava dessa sequência de vitórias. Eu creio que nesses jogos que a gente vai ter agora vai ser muito importante a gente estar concentrado, ligado, para que a gente possa fazer o máximo de números possíveis, de pontos possíveis, e uma coisa importante também é a gente tentar conseguir vencer os confrontos diretos, tanto em casa quanto fora. Esse nível contra o CRP vai ser um confronto direto muito importante e a gente está, no máximo, concentrado, ligado, trabalhamos hoje, vamos trabalhar amanhã também, para que a gente possa dar o nosso melhor, para que a gente possa trazer os três pontos de lá. Então, falando um pouquinho de jogo em si, a gente percebe que o Botafogo tem tido uma dificuldade de criação quando enfrenta times mais fechados, aqueles que ficam atrás do meio campo. E quando pega um time que tem a proposta de jogar também, o Botafogo tem tido um pouco mais, digamos, de facilidade, consegue chegar mais ao bom adversário. Como é que vocês conversam em si, ali no meio campo, com o pessoal da tática, por que está tendo tanta dificuldade em furar bloqueios mais fechados? Como é que é esse diálogo entre vocês? Então, como o professor sempre fala, que independente do clube ou do time que a gente vai pegar, o sistema é o mesmo, a organização é a mesma, as peças são as mesmas. Às vezes, quando há uma substituição, não muda a função tática, não muda nada. Como você falou, a gente já pegamos o braço de pelotas lá, é um time que fica no meio aqui atrás, cai toda hora, é um time muito difícil de se enfrentar. E, como você falou, os times que propõem jogo, às vezes, sobra mais espaço de propor jogo também, e a gente consegue, para o nosso último, melhor. E é tentar, de alguma maneira, furar esses bloqueios desses times que vêm mais retrancados, mais atrás, esperando apenas uma bola, que muitas vezes aconteceu aqui mesmo na nossa casa. Pegamos, enfrentamos times que esperavam apenas uma bola, até mesmo o próprio CRB, quando veio jogar contra nós, ficaram atrás, ficaram atrás, até que ancharam uma brecha e, infelizmente, acabaram ganhando. Mas é manter a função tática, o mesmo parâmetro, e, se Deus quiser, ser para a vitória. Para esse confronto contra o CRB, já é outro direto, vocês enfrentaram uma tática goianiense dessa maneira, agora já tem o CRB já nessa sequência. O que é preciso fazer para desequilibrar? E a gente viu que foi um embate muito difícil, um estruncado, um jogo preso ali no meio de campo, às vezes, alguns passos errados, uma certa dificuldade mais imposta pela vontade dos dois adversários, de conseguir ter o resultado ali, que dificultou a chegada, às vezes, ali na frente, em algum momento, com mais qualidade até. O que vai ser necessário, então, para desequilibrar, para diferenciar, nesses confrontos diretos, principalmente? Olha, pegamos um time muito qualificado, que é o Atlético Goianiense, se você ver, desde o começo do campeonato, eu creio que eles não saíram no G4. Então, um time muito qualificado, que propõe jogo também. E o que a gente tem que fazer é estar ao máximo concentrado, para quando tiver alguma oportunidade, de acabar fazendo esse gol. Além daquele jogo contra o Atlético, quem fizesse o gol primeiro, eu creio que sairia vitorioso, porque foi um jogo muito brincado, igual você falou, muito difícil. E eu creio que nós tivemos muitas oportunidades, infelizmente, a bola aumentou, mas é trabalhar a cada dia, para que a gente possa aprimorar, ser aperfeiçoado, como foi a Monte Preto, eficaz, né, posso dizer, de chegar na frente e tentar concluir a gol, para que a gente possa ter uma tranquilidade melhor. Obrigado.